O ginásio inaugurado há dois anos está sem condições de uso. Com as fortes chuvas dos últimos dias, muitas goteiras surgiram em toda a quadra de esportes. O telhado também apresenta problemas, já que as telhas foram colocadas de forma irregular segundo os bombeiros. No total são 50 vazamentos. Além disso, parte do assoalho da quadra está soltando, o que causa insegurança para os atletas. E aqui, o ginásio está com vários pontos de goteiras, como vocês podem ver. Tem esse problema dessas farpas, que realmente é muito perigoso. Já teve casos registrados de jogadores profissionais virem até falecer por causa dessas farpas. A gente preza muito por causa desse negócio da segurança. No ginásio eram realizadas diversas atividades com crianças e adolescentes, que devido aos problemas estruturais precisaram ser suspensas. E não há um novo local para os atletas praticarem o esporte. Para nós, gestores públicos, é lamentável, porque Capifari tem uma gama muito grande de atletas, crianças e adolescentes que sempre praticaram atividade física. E é uma pena, hoje nós chegarmos aqui em uma estrutura desse ginásio, desse porte, e nós não podemos abrir as portas para oferecer uma atividade de qualidade. O ginásio foi interditado. O pedido de recursos para a reforma foi encaminhado para a Prefeitura de Capivari de Baixo e o projeto já está na Câmara de Vereadores. Caso seja aprovado, o local será revitalizado com recursos do próprio município. Ainda não há previsão de quando começará a reforma. Ele encaminhou isso para o prefeito municipal. Ele já tomou total medidas, pediu que interditasse o ginásio para que não pudesse ser usado antes da reforma. Ele realmente encaminhou um projeto de um aditivo para a Câmara Municipal para que eles possam autorizar, para que eles possam liberar, para a gente fazer essa reforma, para aí sim a gente dar continuidade nos nossos trabalhos, para a gente elaborar esses jogos com essas várias modalidades. Legenda Adriana Zanotto